E aí pessoal, aqui é o Tronatica mais uma vez, trazendo aquele vídeo pesadíssimo pra vocês, vídeo de highlight, melhores jogadas, melhores momentos, essas coisas rapaziada. Então mano, se você já curteu a ideia do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar no vídeo, lembra rapaziada? Me ajudando a bater a meta aí de 10 mil inscritos, me ajudem a bater a meta aí rapaziada, 10 mil inscritos, fecheu, quero agradecer vocês, já estamos com 8 mil, logo menos a gente bate a meta. E rapaziada, um aviso pra vocês, outro aviso, tô vendendo meu monitor, uma OC, quem quiser, quem tiver interesse, me chama lá no Instagram, Ketaurante, só pesquisar Ketaurante pra saber todas as especificações, configurações, essas coisas. Me chama lá que eu respondo todo mundo, suave, é isso rapaziada, é só o começo, fiquem com Deus e já enrolei demais, assiste o vídeo aí rapaziada. Onde que esse maluco tava? Vou adivinhar Vai abrir a janelão, chupolinho? Tá lá ainda? Vamos aí Vai abrir a janelão, chupolinho? Lá não matei chefe Meu Deus Não Tê viu Esse bicho que brilliant Tem, áriba né? Aqui aonde? Marcando Acho que ele que tá lá hein Mano, tem dois, tem dois, os dois tá fora do bomb, então os dois fora Meu Deus, nossa Quase que eu pino aí né Quase que você dá uma parada nos dois na cabeça Mano, eu cortei o cara velho O outro tá aqui comigo Tô dando caminhada na oficina Costas, costas, costas Costas, costas Boa caramba Vem aqui Mano, vinte Tá doce que tá uma bosta, que difícil mano O cara só tá rushando Tá me ligando Onde você morreu Vinicius Tô com defuso Onde você matou o cara? Acho que eu vi Que triste Quer dizer então que cê é bom Eu acredito que cê é bom também Tem, não tem mais, não tem mais Entra o bomb, entra o bomb, isso é que triste Vamos para Bombe aonde? Boa caramba Vá o caramba Vá o caramba Vá o caramba Vá o caramba Vermelho, Vermelho, correu do corredor Peguei Cuidado costas da Thunder, viado Ó, tá atrás Correu, meu ricete Ó, tá aqui, Binani Aqui ó, agachada Peguei Vá de escada... Tá atrás da... Peguei . 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 Eu tô jogando aqui atrás, hein? Dá pra entrar em garagem, Victor? Pera aí, eu vou... Eu ia quebrar o... Falando que tá de pegadinha, né? Tu não quer isso aqui não, na frente? Tá errado aqui. Tem o principal, o cara é o principal. Tem banheiro. Deitei, peguei. Pegou o Jäger? Pegou o Jäger? Tem um cara aí atrás do... Vem plantar, pode plantar, pode plantar. Tô dando corte. Ah, não, pega, não tá na boa. Falta de sal. Eu tiro a mira o cara com a régua. Plata no circuito, defuso. Plata, plata, plata. Vamo com o carão. Bateu esse. Esse que eu peguei. Mago. Mago. Tem um cara no rapel do Naguiles. Tem não, Victor. Ele tá na varanda, tá na sacada. Tô. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Aqui embaixo. Aqui comigo. Que ano, velho. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Tem granada. Tem granada. Tá indo aí, Victor. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Eu me empatei. Eu me empatei. Tá, eu me empatei. Isso aqui. Tá, eu peguei. Não, eu peguei. Tá, eu peguei. Eu peguei. E eu peguei. Meu Deus do céu. Eu não tenho mais Ah, achei Estima a finca, estima a finca, estima a finca Peguei esse Peguei esse crit Novo 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 Peguei O principal Principal Eu digo na testa O defuso está na porta da garagem Mata Mata Mota 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 Mota